bom então podemos começar o senhor que manda aí eu que mando então começando o top de não tudo em top de a calendário a não é de controle tá entendi é você vai ser eu vou ser esse bino aqui você vai ser o verdinho né certo você o azulzinho você vai ser o verdinho eu vou ser o top e você o tu o tu é isso aí o tu tu top tu top tu top tu top tu top tu top exato Olá ok apenas jogadores ativo que 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 é isso alternar apenas jogador ativo que ambos os jogadores que que é essa agora eu já não entendo como funciona ambos os jogadores peraí alternar tá escrito ali em cima alternar alternar aí tá falando apenas jogador ativo ambos os jogadores deixa qual você deixa ambos ou apenas um vai ambos vai e qualquer coisa muda né tá vamos lá aqui vamos fazer um espaço novo né porque esse daqui para começar a gente começar do zero né certo melhor pode melhor vamos lá começar novo jogo vambora e partiu capítulo zero o ponto e vírgula desaparecido é super diferente negócio vamos lá ver a historinha a historinha seu giovanni olá no início dos tempos ó você lê então vai o universo estava vazio existia apenas uma coisa e o seu nome era Aleph parece que é isso né Aleph era mestre em um idioma arcaico uma uma linguagem encantada capaz de transformar palavras em mundos incontáveis dias e noites depois Aleph preencheu o vazio com mundos olha os mundos surgindo tipo via láctea né só que não no entanto ainda faltava algo o que que faltava para a senhora Aleph sem uma força estabilizadora os mundos se moviam de forma imprevisível no espaço olha lá o negócio Aleph precisava ter certeza de que a vida que estava prestes a criar não estaria em perigo e assim ele criou o ponto e vírgula vírgula faz todo sentido né o ponto e vírgula foi colocado no centro do universo mantendo os mundos em equilíbrio olha que belezinha tá vendo pessoal a gente aprende português aqui também em perfeita harmonia os mundos giravam em torno do ponto e vírgula em um ritmo tranquilo e constante agora que o universo estava seguro e estável Aleph decidiu criar vida em um dos mundos olha que belezinha naquele mundo vivia uma criatura chamada Tude acho que assim né Tude e isso não tô de Dudu do Mário autores Ah tá sou eu sou eu é você lá olha eu só consigo pular ó que beleza estou burlando o jogo aqui ó está burlando já quer burlar mal nasceu mal foi criado já quer burlar burlar o jogo olha agora acho que a minha fala é sua eu queria saber pular tão bem quanto você ai tá vendo aí é isso aí você não fala lá mantenha pressionado para pular mais alto olha que belezinha porque você não está vestindo uma camisa olha que beleza tá vendo aí ó por que que você não tá Maré eu não sei não alimente o porco viu-se Maré deixa o porco em paz Maré que coitado por é o pulo porco tem um bom dia único educado da cidade é o único né o olho Aleph ficou satisfeito com suas novas criações melhor dizendo com a maioria delas belezinha sem querer ela é criou entidades místicas chamadas de gritos o que a gente adora fazer esses gritos é os gritos né adoramos burlar muito estragos do universo e foi preciso lidar com eles para isso Aleph criou pulei a fala parabéns o todo que faz todo sentido é o todo todo é você se recorre ao todo né ao todo é objetivo de todo era rastrear os gritos olha rastreando ali ó dessa forma Aleph poderia consertá-los em seguida será muito difícil hein com todo ao seu lado é então exatamente um pouquinho com o ó com tudo ao seu lado e agora estava pronto para continuar suas criações agora um outro mundo ganhou vida mas ela era um pouco diferente da anterior você verá a diferença quando encontrar o top de e agora sou eu né que beleza cadê eu agora é você olha aí agora 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 é você que tem que falar só pedir você está invadindo o meu espaço mexa-se eu cheguei já tá me xingando aqui já o opa aí tá coloque caixa dentro de buracos para criar pontes vamos lá toque para pegar e largar as caixas opa peguei eu disse o que que ele falou ali eu disse o que ele te falou eu disse não sei o que então vou tacar nele aqui será que é isso não não sei não se você não quis mais falar eles não gostam falar muitas vezes beleza agora tem que vir para cá e se você mantiver pressionado tentar se mover você pode acabar dando um giro e para dar um giro para aí e como assim giro a olha não sabia disso hein tá vendo ele tá vendo só me ajudou mocinho ali o que aconteceu eu deu eu paus dei sem querer desculpa tudo bem lá vai lá vai lá por aqui eu posso passar aqui né não preciso da outra ali as caixas são pesadas prefiro empurrá-las até onde onde quero que elas fiquem tá vendo famoso empurra com a barriga é isso aí tipo assim ó aí peguei a chave pegue todas as a chave para abrir as paredes trancadas tem que pegar tudo em seu giovanni pega tudo pega tudo vamos ver vamos ver vamos ver se eu consigo se eu não caio né não caia não caia não caia você que gosta do 33 de word aí ó é o 3d tá vendo é um fim de mim é o mundo 3d eu sou 2d você só 3d ó que beleza olha combinou direitinho sem querer né é muito né alefe estava confiante com um novo assistente olha gostou do todo hein a equipe trabalhou em conjunto e criou vida em outros mundos no ritmo frenético olha aí ó aí nasceu a fala lá o pessoal workaholic aí ó eita nós ó criando um monte de vida mas tipo assim né deus criou os sete dias né criou sete dias e dispensou no domingo exatamente é só tá mudando os personagens deus trabalhou criou a terra ou não sei o que o universo que vai no sétimo dia de inscrição todo ele criou tudo aí ó tá vendo aí ó é isso aí ele criou tudo até que sobrou apenas mais um mundo para receber vida qual seria esse e isso fez tudo pensar olha que filosófica essa frase isso fez o todo pensar muito filosófico muito né total lá e não há mais nada para eu vou descansar vou descansar será que é isso não ele não terá mais utilidade alguma para o alefe um ela ficou pensando que o todo pode virar nada 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 todo não parava de pensar e está bravo lá em o que será que aconteceria se o ponto e vírgula desaparecer sim já começou lá tá vendo o todo começou a fazer nada e negócio vai dar ruim e já vai isso ó ó foi aí que nasceu o ser humano tirou lá meu Deus e agora eu tô e eu tô de todo ficou todo mundo junto todos os teres ficaram junto agora é isso aí 2d o que aconteceu o que aconteceu onde estou ó ó eu tô chegando em 3d é você tá você tá voando né tipo essa criatura está andando na parede tá vendo aí eu falo eu deveria responder assim depende da perspectiva né olha lá uau você realmente está andando na parede como como você faz isso é eu que perguntei daqui de onde estou parece que você está na parede você está na parede tá vendo cada um com a sua perspectiva lá de onde você está tipo na parede deixa para lá acho que me perdi tudo começou a tremer e de repente vem parar aqui será que você pode me ajudar ó bem que eu gostaria mas eu estou perdido é bem eu e você né todo mundo eu não perdi só só antes de eu terminar essa frase eu poderia adicionar falar assim você que sabe né você que sabe é você que sabe é ele falar assim isso é muito engraçado não é eu preciso voltar para minha família e amigos ah não espero que todos sejam bem o que vamos fazer eu tô falando que é quase você que sabe sabe e o cara interrompeu aí ó hahaha eu não sei nem o que é o que é olá você poderia nos ajudar a voltar para é bem é bem é bem é bem o giovane né é tipo é tipo não fala aí aí eu falo não fale com essa coisa aí isso não foi muito simpático aí tá vendo o cara de coisa você pode me chamar de grit pronto eu encontrei o que as coisas que a gente cria que é o grito aí ó olá grito ó lá tá vendo até cumprimento é simpático tá vendo ó é igual você tá lá eu gosto do grito eu sou todo desculpa pela minha delicadeza aí é bem o maré que se desculpando aí ó você apareceu aqui do nada foi assustador e a desculpe essa é a natureza dos gritos nós às vezes aparecemos assim do nada você também está perdido não exatamente não pode e aí a partir então não exatamente eu acabei de nascer por causa do ponto e vírgula desaparecido o quê e aí a eu desculpa o ponto e vírgula sagrado que não tem o equilíbrio do universo olha quem diria hein ponto de um cara de papel a um cara de papel roubou e agora tudo virou uma bagunça olha portão por onde eu vim exatamente podia ser uma bela brecha aí olha lá talvez vocês encontrem um ponto e vírgula desaparecido isso soa divertido sou eu lá brincando ali ó lá é tipo o giovani falando isso soa divertido olha que beleza olha que alegria isso soa perigoso esse símbolo ele tá falando isso não é isso além disso onde exatamente podemos encontrar esses portais olha lá maré que já querendo saber aqui eita ah você acabou de se transformar em uma mão é tipo barato exatamente eu sou um grito eu não posso sentir boa sorte você vejo vocês mais tarde olha lá alternante todo de top de leve os dois para dentro dos portais eita agora tá com você vai agora eu acho que eu acho que eu acho que só eu acho que só eu acho que só eu alternaria eu acho isso eu vou entrar você vai entrar entra aí então aí aí eu já entrou não olha aí o ponto e vírgula e o x agora né e aí aqui ó o capítulo um olá mundo agora nós vamos entrar no capítulo um o que você acha 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 que